Salve, clã! Beleza! Aqui quem fala com vocês é o Eric, começando aí mais um pedal no dia de hoje. Galera que já tá animado, ó. Tamo começando agora, como vocês podem ver aí, todo mundo tá com a bike limpinha. Então, se vocês quiserem saber como é que a bike nossa ficou desse jeito, limpinha, bem cuidada, ou com essa cara de cansado, acompanha o vídeo. Domingão hoje, galera. Estamos indo aqui pedalar o pedal das mulheres hoje. O grupo tentou fazer algo especial aí pra comemorar o Dia das Mulheres. Então, a gente tá indo pro Monte Verde, que fica nas Pedrinhas. Por causa da chuva, né, choveu muito ontem. Nossa, ontem choveu demais, gente, demais. Ontem sábado. Então, a gente tá indo só o percurso do asfalto. Mas, mesmo assim, estamos pegando bastante barro aí, porque choveu tanto que veio bastante terra pra pista. Então, mesmo assim, vamos pegar bastante barro. Vamos ter que, com certeza, todo mundo lavar a bike hoje. O grupo hoje tá um pouco separado. Eu contei aí que tem umas 15 pessoas, eu acho. 15 pra 20 pessoas. E tá um pouco dividido, né? Porque aqui a pista, ela é... não tem acostamento. Então, a gente dividiu um pouco um grupo. Foi a galera na frente, depois outra galerinha. Dividimos o grupo pra não... não tumultuar muito num lugar só. Doer no lado. Doer no lado? Dói o meu também aqui, né? O meu só caminhão é do outro lado. Para ali na esquininha. Então, para ali. Acho que ele é um acostamentozinho. Alô Margem. Alô Margem. Alô Margem. Alô Margem. Caralho Margem. Perdi acompanhando... Acompanha Margem. Tchê. Tchê. Alô... Parou, filha ou não é? Quarta aqui, ó. Olha. É? Parou, filha ou não tchê. É. O fô de filha o palo é? Ah, se eu se…" Da lação na semana, tchê. 1998 eu vi tchê. Eu cheguei... Fala aí galera do canal do Eric Máximo Aí ó, enquanto o Eric tá lá na frente E está nos esperando Só que não A gente vai acompanhando a galera que traz Aqui ó, a Arielle Primeiro pedal dela O que você tá achando? Nossa Que isso Essa é a última subida, tá bom galera? Olha lá, a Imaculada O Max, a Janete A Carla Pessoal, como diz o ditado Mulheres unidas jamais serão vencidas A Arielle tá aqui atrás Tô acompanhando ela E as amigas todas esperando Os homens Os homens já estão todos lá na frente Isso se já não chegaram lá no No destino já Uma ajuda a outra Convence a outra, né? Fala que é a última subida Todo mundo sabe que não é E assim vai Olha lá Vamos chegar perto ali pra ouvir a fofoca A fofoca E aí meninas? E aí Deixa que eu paro Deixa que eu paro Hoje tem a Pokorote Que isso É o Chevette Isso aqui não é subida Isso aqui é uma leve inclinação Bora Gugu Não tinha essa subida aqui não Eu quero um pouco Carne Carne Galera chegando aí Augustinho Olá Primeira fase Aninha Olá Primeira fase Olha Fizendo a galera Nossa Vai aqui né Comprar as quatro nossas? Comprar Comprar Viu O que ele não está esperando aqui Esperando o nosso atleta Chamado David Goiabinha 2 É? Goiabinha É o Goiabinha O bichinho da Goiaba Estamos esperando ele aqui Toda vez ele mete louco Tem que acompanhar as gatinhas É Daqui a pouco ele chega aí Olha a vida Vindo Cadê o David? A minha Eu não sabia ele Olha galera Lá vem o Max Só os dedos para fora E aí galera De todo o Brasil Chegamos Chegamos nada Falta mais 20km Esse é o nosso grupo também? Não Estamos indo aqui Pegamos uma chuva Sereninho Chuisco Bora Vamos que vamos Já estamos quase chegando No Monte Verde Tem uma galerinha para frente Temos aqui uma galerinha Lá para trás Vamos bem para trás mesmo Mas estamos quase chegando No Monte Verde Tomar aquele Café da manhã legal Tirar umas fotinhas E com certeza galera Depois vai ter aí o nosso Querido Pão com carne Hoje Não pode faltar Você não pode vir aqui Para as pedrinhas Sem experimentar O pão com carne Olha só como é que está O gumeral Na geada O gumeral Gente Está na geada Hoje a gente não vai lá não A gente vai no pé do morro Chegamos aqui Onde é que nós estamos Pousada Monte Verde Hoje vai fazer Tudo ajuda Vamos fazer hoje Uma festinha para a meninada Vira as mulheres Especial Hoje é especial Então E para cá vai para onde Augusto Subir aí Tudo ajuda Vamos subir aí depois O louco Nem cansou ainda Monte Verde A 100 metros Bonito né Vamos lá galera Vamos lá Chegamos no nosso Objetivo Com a marcha Levíssima Vamos lencher aqui agora Que isso Dave Nós vamos gastar energia É estou precisando Estou meio Remedinho do capiroto Tem que O Max também O outro fotógrafo Outro fotógrafo Trouxe câmera também Mais um Aqui O que ele está construindo Aqui O que ele está construindo aqui O acampamento de verão aqui Gente O legal é que ele O Daniel Que constrói tudo isso sozinho Então Vocês vão gostar dele Ótimo É o fotógrafo Não É o Daniel É mas é amigo do fotógrafo também O Augusto está loucando aqui Ele mora em Guará Agora não lembro o bairro Galera só tomando um cafezão aqui Matheus ali já Bolo de maçã Sucesso Ó o anfitrião nosso aqui Gente boa Ó ó ó Chegou o patrão Aqui né Apresenta esse rapaz aqui Parcerado Apresenta ele para nós Daniel É para quem não conhece aí Instagram Dani.nasalturas Nasalturas Cara Fenomenal Você já falou dos projetos Balanças Não Já não Mas vamos no próximo vídeo A gente já fala É Vamos saborear aqui o café Vamos ficar conversando ali Galera aqui ó Já tomamos um cafezão Agora está todo mundo Batendo umas fotinhas Aqui no Rio Olha só o Deijo ali ó Para quem não sabe Qual que é o Instagram do Deijo Matheus David Arroba David L. Mendonça Acho que é isso É o do fotografia É Falhou na missão Ali ó Esse aí É que não dá para dar zoom Na câmera né gente Mas o Deijo Está com as panturrilhas Fortes hein Porque a cada foto Agachada Ele está tirando Está com muita mobilidade Por causa do crossfit É Virar pneu Está funcionando Vai ficar o nome Fala para nós São Paulino Ganhamos de quatro Antes Chegamos Alegria de hoje Quatro Nossas musas No pedal de hoje Tentando ser Como é que foi o pedal hoje Valeu Semana que vem vai ter mais Vai ter mais Gostou hein Faltou quem aqui hoje Só faltou o Kaique né Matheus Kaique no rolê hoje Kaique viou Feidou Viou o rolê hoje Um lugar bonito Um lugar novo Que ainda não tinha vindo ainda Passando com o café Um balanço bonito Várias quedas Tem até um balanço Já tem um balanço Nosso líder que está no pote Olha lá o patrão Matheus Como que vai ser o nome Para esse lugar Vai Que vai ser O pessoal fica inventando Nome para os lugares Que eles nunca tinham ido Então a gente vai inventar O nosso aqui Talvez seja Toca do Tarzan Ou Paredão Verde Toca primeiro Toca do Tarzan Toca do Tarzan Ou Paredão Verde Paredão Verde Então pedal de hoje No Paredão Verde Quem não conhece ainda É só entrar no Grupo Ao Extremo Você vai conhecer Esse lugar bonito Aqui Só lançamento Toda semana Estamos aqui Galera do Discover Extremo Discover Extremo Aqui Os nossos Câmera 1 E o nosso repórter Ele encontrou Um animal novo Isso aqui galera Não foi catalogado ainda Lá no Do Butantan Está pulando Segura aí Isso aqui Tem espinha É pré-histórico Tem espinha É pré-histórico Olha o peixe pau Só tem um zóio Extremamente rígido E nada Estou embora Sou o Tampo da natureza Porque é isso que a gente faz Estamos aí Sou o Richard Rasmussen Versão Paraguai Você é quem ele? Não sei Sou o Parker O Parker O Parker O Parker O Parker O Parker O Robin Enrique O Parker Esse �lem O Parker O Parker O Parker Espera aí Espera aí Espera aí Está com calor Está com calor Está com calor Não Não Beijinho Dá um beijinho Pelo menos e aí ó nossa capa de Mars aí então hoje a gente fez um pedal aqui até o paredão do Tarzan lugar novo aí que a galera do ao extremo descobriu quem quiser saber desse percurso aí vai para onde ao extremo MTB ao extremo MTB aí que agora tem até Instagram próprio hein temos carro de apoio lá hoje tem até modo de apoio as meninas as meninas super poderosas hoje até a patroa desde veio ó hoje ele tá contido hoje ele tá é hoje o pavão tá dormindo agora a gente também aqui com as mulheres todas reunidas mulheres todas reunidas que hoje agora vamos fazer a entrega dos mimos né Segunda Imaculada a entrega dos mimos para as mulheres e o nosso Honorário Líder que vai fazer um discurso rápido gente vamos chegar vamos chegar aos mimos da Glória Imaculada essa aqui a a nossa administradora mais fiel secretária que bonitinho ganha até um diploma é uma surpresa surpresa deixa que eu falo deixa que eu falo deixa que eu falo eu gostaria de agradecer a todos vocês primeiramente a Imaculada se ela não existiria tudo isso ela que teve a iniciativa e semana passada fizemos um vídeo na Imaculada é sobre a importância da mulher na sociedade hoje então nada mais justo né é do que a gente ceder um pouco braço para as mulheres porque as mulheres muitas vezes tem um trabalho chega em casa tem que cuidar da casa do marido filhos e ainda tem que tirar um tempo para lazer que é muito difícil hoje porque conforme o tempo as mulheres vem é ganhando espaço na sociedade mas não deixa de fazer as coisas que já existiam tá bom a Imaculada teve fez uma lembrancinha espero que todas gostem tá bom queria passar um pouco a bola para Imaculada também vergonha tem vergonha tem vergonha mas eu não é só lá um pouquinho mas a gente deixa de fazer para gente então que a gente seja a nossa própria motivação né mulheres empoderadas mulheres brutas eu gostaria de agradecer também o Daniel sem ele aí e isso daqui essa estrutura que tá montando né não assim cedeu pra gente praticamente né é muito legal ele propôs aqui fazer um cafezinho pra gente tudo e é muito bacana queria que você falasse um pouco de um pouco também do seu projeto também é para atender essa galera aqui para ver com a família né sim é não tá outras vezes não só no pedal né a ideia é fazer um parque de aventura né e um mini restaurante né a princípio vendendo porção bebidas e tá 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 extertando agora praticamente né tá no início aí e podem vir com a família com todo mundo assim que acabar o decreto é gente vou entregar umas bebrancinhas só que aqui tem uma pessoa que é especial viu Daniel essa pessoa tem que receber primeiro é a mulher mais importante é a mulher mais importante do grupo a gente acha que todo mundo já sabe né já sabe tá aqui Britelli é 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 que bom é é é é não É o primeiro pedaço do grupo É o primeiro pedaço do grupo Ótimo! Êêêê! Ai que da hora Arinele Êêê! Essa merece, hein? Essa merece, gente Essa é guerreira Aline Aline não veio? Êêêê! Êêêê! Olha a foto bela! Francisca A mãe dela Aêêê! Torcendo como Tia Chica Tia Chica Imaculada Êêêêê! Isso aqui é da Aline, a foto dela Aqui, gente A Aline Êêêê! A mãe de todos A Aline é a melhor do nosso grupo, cara É a melhor É altas risadas A Carlinha Êêêê! Esse aí é o batom sem entregar, hein? Gente, obrigado pelo pedal, primeira vez que eu tô Tratulando de vocês Mas tô na estrada aí já tem um tempinho Só agradeço, viu? Valeu! Dona Nete inglês Flaviana É um prazer também estar aqui muito Obrigado pelo convite Prazer todo nosso Vamos beber mais vezes 기beu mesmo, sim Vamos ver, né? Quem quer Can? Car Gente ó Br cylaj é minha? Obrigada Obrigada no convite Obrigada maculada Luísa, já tá fumando, só um mirando. Tem que seguir, a câmera segue o líder, segue o líder. Segue o líder, São Paulo 4x0. Não, não come. Não come. Não come, não te dá. Meu beijinho. Tem que ser laico. O que é isso, hein? Fechou, galera. Então é isso, galera. Já estamos indo embora aqui desse lugar sensacional, muito bonito. Olha que casinha bonita, até esqueci de filmar para tirar umas fotinhas. Essa aguinha aqui sensacional, gente. Então, quem quiser visitar esse lugar aqui, quem for aqui da região de Guará, Aparecida, Pinda, Lorena, Putim, quiser visitar esse local, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o contato do rapaz que cuida daqui, do Daniel. Lugar muito legal, sensacional. Tem até o balanço aqui, que dá para você fazer uma foto muito bonita. E agora vamos seguir nossa viagem, então. Vamos parar para comer um pãozinho com carne. E depois vamos voltar lá para a cidade. Valeu! Bom, galera, pessoal aqui depois do rolezinho hoje. Rolezinho banho. Banho sensacional aí de Rio que a gente tomou. Galera, tudo parado aqui. Já tem uns tomando um goró. A palavra, por favor, se puder, do embaixador do pão com carne. Só vem. Não vai falar recomendar o lugar para o pessoal? Não vou recomendar. Anny, o que você está esperando? Pão com carne. Olha só o pão com carne. Olha só o pão com carne. Olha só o pão com pão. Olha o Max, gente. Ele vai na fila preferencial. Olha só que beleza. O pessoal está fazendo fila. A Janete já vai para o terceiro, né? É ruim, eu vou para o primeiro. Primeiro ainda. Ah, o que é isso? Augusto, olha. Esse bocão aí cabe muita coisa em Augusto. Vai vir uma gordinha inteira. Não é o galão assim, olha. Vou deixar a galera comer em paz agora. Na hora de comer, olha. Quem que se esconde? Olha, se escondendo aqui atrás da árvore, olha. Achamos, achamos. Achamos, olha. Comendo escondidas as duas, hein? Olha, maravilhoso. Muito bom. Mais um hoje também? Para nós hoje? Só um. Não sei, acho que eu vou comer dois. Eu quero três. Augusto já nem... Cadê o pão que você estava comendo? O quê? Cadê o pão que você estava comendo? Comi já. Já era. Pesca 1 Santos, eu estou me dando um vogância. Vamos. À 49 anos de glute,торыhhhhhhhh. Ah, vamos. Nós somos o Senhor de MalONEY. É um conejo? But I try my best to not fall apart And I find it hard to let go The memories keep me together Gotta fight till the end, no pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never Oh, you'll be my pleasure I got nothing to be scared of Because where people live there is always love I know the answers in my heart So I'll try my best to not fall apart Mas então é isso galera A gente foi o vídeo de hoje Pedal em especial Dia das Mulheres Pedal da hora, lugar novo Que foi descoberto aí pela galera do All Extremo E fala aí gente nos comentários Se vocês gostaram do discurso Gente, que discurso emocionante Vocês não estavam vendo minha cara, mas eu chorei viu Chorei Matheus ali também Ficou emocionado O vídeo de hoje foi muito legal Deixa o seu like Se inscreva no canal E bora pedalar aí com a galera do All Extremo Dan 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 dan